Música Rapaz, esse choro aqui é de alegria, viu? Faz tempo que eu quero ver o futebol feminino sendo reconhecido E eu espero ver por muito mais tempo, hein? É isso, te pedidos! Estamos na final do Paulista, esse vídeo está só começando Corinthians e São Paulo Ai, ai, ai! Acompanha aí com nós, vai! Música Minha zagueira favorita, não passa uma, não passa outra Música 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 O time de São Paulo está chegando Música 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 Cara, estou nervosa, atinge lágrima toda hora Música Música Chegaram, agora conheço os melhores Esse que importa, olha que legal a Cris dando um abraço nas meninas Música 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 A galera tá chegando, hein? Vai encher, papai. Ai, 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 Brasil, como diria o meu amigo Bolívia, quem será que vai ficar com essa medalhinha de ouro? Daqui a pouco começa o jogo, tô um pouco ansiosa. Mentira, não posso colocar, só pode colocar quem realmente é campeã. Daqui a pouco começa. Que momento! Aisar! O que é isso? O que é isso? A coletiva do treino eu perguntei, eu ouvi que sua perna vai tremer, ela falou que não ia, se liga aí. Tira uma dúvida, 36 mil pessoas, você como uma pessoa que faz gol, tá acostumada, diferente de mim aí, supergola rara. Quer saber, a perna vai tremer ou vai estar confiante aí? Tô preparada pra isso, a gente vem trabalhando o ano inteiro pra jogar pra seis pessoas ou pra 36 mil pessoas. É a Piel, então acho que vai incentivar e eu tô pronta pra deixar todo mundo feliz. Bom, vamos dar um rolê pela arquibancada, trocar uma ideia com a galera, vendo o que a galera tá pensando das minas jogando aqui na arena, hein? Daniel, pode parar de assistir o jogo só um minutinho para trocar uma ideia comigo? Olha, eu vou dar essa moral mesmo que você tem do Hamelado jogando ao meu lado. Ah, mas não saiu ainda, só vai em janeiro. Ninguém precisa saber, eu não contei nada. Simpedido já te conhece, você joga Supercopa, mas o Brasil te conhece mesmo porque você é craque de bola, já jogou na seleção. Enfim, você já jogou em ensaio cheio aqui no Brasil? Eu tive o prazer de jogar sim, em 2007, na final do Pan. A gente colocou mais de 70 mil pessoas no Maracanã, no Rio de Janeiro, ao meio-dia de uma quinta-feira. E pra você, tá vendo um jogo sem ser de seleção, no Corinthians de São Paulo, cidade cheio, pra ver as meninas, o que que significa? Orgulho, isso significa que valeu a pena tudo que eu já passei pra hoje poder vivenciar isso daqui. Você acha que daqui pra frente isso vai se tornar comum devagar e cedo? Estamos indo no caminho certo. O Corinthians tá puxando as outras equipes. Falta somente o Palmeiras pegar realmente, o Santos se firmar. Hoje tem o Flamengo, o Fluminense vem chegando, tem o Vasco. A tendência é que os grandes clubes venham puxados pelo Corinthians. Olha! E aí, o Fluminense é, o Fluminense é muito mais que é o Fluminense. O Fluminense sempre cola nos jogos no masculino, traz o filho dele. Primeira vez em das minas, porque é a primeira vez que elas jogam. O que você tá achando de belas aí? . Você já viu as minas jogar antes ou a primeira vez? Primeira vez. As minas jogam muito ou não jogam? Melhor que o masculino. O quê? Melhor que o masculino. Ah tá, só pra saber, obrigado. Você assiste há bastante tempo ou começou agora depois da prova? Depois da prova. Olha só, a Copa da Super 2 aí. Foi importante. Que legal. Eu cheguei a primeira vez aqui. Na arena? Na arena. Pelas minas, você veio? Na arena é uma arena. Na arena é uma arena. Claro, vamos lá, rapaz. Faz um pacote completo. E é o maior público, não é? Feminino. É o maior público feminino do Brasil. Olha, se não é o dono do T-MAL. Você tá, caralho? Saudades de vocês. Isso aqui é coisa linda. Queria ter poucas mil pessoas pra cumprir o futebol feminino. Esse ano foi legal porque a gente já foi no Pacaembu. Já teve um público bacana. Tem toda uma importância com a representatividade. Tá jogando num estádio grandíssimo. Exato. E aí, desempetidos? Começou o segundo tempo, hein? Vamos ver quem vai levar. E aí, vai? Não, não, não. Fui. Tá bom! Vocês estão aqui acompanhando... Sem horas, jogadoras. Vocês estão muito alegres com vocês. Quando vocês começaram a jogar, vocês sonhavam que um dia a gente ia ter um estádio cheio pra ver os meninos jogarem? Sim, eu acho que quando o momento é a gente joga muito, mas a gente não imagina o que vocês vão ter bastante. Como você se sente? Como são vocês? A gente fica muito feliz e um dia pode ser a gente. E agora pra acabar... Vai, Corinthians! Margarida! É um deslouque festival, velho! Olá, essa menina representa toda a torcida do Timóteo PM. Ô Gil, você já foi em quantos jogos na Fazenda? Meu, eu já perdi as contas de quantos jogos eu já fui lá e assim, eu tinha falado pra uma das jogadoras já quando começaram a receber os ingressos. Ela falou, ah, eu acho que vai dar 30 mil pessoas aqui até sábado. Eu falei, meu, não vai ter ingresso pra quem quer duas horas da tarde de hoje, de defeito. Chegar aqui, atrasada mesmo que seja, e ver isso daqui do jeito que tá, cara. Isso até pelas minas, tá ligado? A invasão pelas minas, meu olho enche de lágrimas porque, mano, não é só futebol, tá ligado? A gente que acompanha de perto, vê o esforço delas, vê a dedicação delas. E, assim, vai Corinthians! Oh, 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 oh! Tá no panorama do Timóteo! Oh, 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 oh! Isso aqui é a mãe da vitória. A gente tá 20 minutos do segundo tempo. A senhora não viu gol da vitória na arena? O importante pra mim é eles serem campeões, independente de quem faz gol ou não, é que ela jogue bem e que o Corinthians seja campeão. Pra mim é o que é bom. E eu tô feliz com ele. Você sempre acompanhou ela de perto ou de longe. Tá chorando? Tá emocionada? O estádio tá cheio. Quantas vezes você já viu sua filha jogar no estádio com muita gente? Nunca. Eu só tenho aquela vez que só tem os filhos. E agora as pessoas vão melhorar e ser uma bela jogar em muitas resíduas. Estadilha aqui no Brasil e fora. Vou torcer pra fazer mais gols. Mais Corinthians, é pra mim é bom. E eles vão jogar camisa pra torcer. É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! Correia, depois desse banho de cerveja para coroar, mais que merecido. Eu sei que você está no futebol feminino há muito tempo, o que é ver o dia de hoje? Primeiro, o orgulho de ter participado disso, nesse momento especial do clube da chance da gente vir para a Arena, torcendo uma comparação sem peso e do futebol que a gente jogou, o time jogado tão bem. Mas sem dúvida é um sentimento de realização e saber que aquilo que sempre existiu agora está sendo mais qualificado e um sentimento de justiça, um pouco mais de igualdade nas condições para essas jogadoras, especialmente, que merecem muito. Parabéns! Parabéns pelo ano, que o ano que vem o senhor brilhe muito mais e eu estarei acompanhando de perto, viu? Obrigado! Eu ia dar um abraço, mas obrigada, viu? Pode ficar com o abraço! Oi, Corinthians! Tiraram o resultado. Esquece quem ganhou ou quem perdeu. O que significa isso? Cara, isso é um marco. Eu não imaginei conseguir pegar o estádio cheio, como foi lá no Morubi e aqui. Então, acho que quem ganha é conhecer a modalidade. É importante as equipes de camisa ter o futebol feminino, mas não é só ter, é investir. Você faz com que na hora de jogar com a equipe que é a melhor equipe dentro do Brasil, a mais estruturada, você consegue ficar com um barco de frente, porque o corpo bem alto. Então, é um buraco que é mais embaixo. Divididos! Essa taça aqui vai pro Corinthians, mas, com certeza, quem ganhou esse ano, mais que todo mundo, foi o futebol feminino. Fala aí, Mi! É nóis! Parabéns, Ju. Parabéns ao seu trabalho também. Futebol feminino em alta. Esse aqui, obviamente, é, por ano, campeão, mas quem ganha é a modalidade. Olha a festa que você feita hoje. É verdade. E eu vivi pra... É isso! Eu também. Eu vivi e vi e tudo pra ver o futebol feminino vencer. Parabéns e obrigada, Ju. E o quê? Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!